Você precisa entender uma coisa, por mais que você se arrependa do que fez, por mais que você aprenda depois que não deveria ter feito, por mais que você peça desculpas por ter falado e agido errado, existem coisas que nunca mais voltam ao normal, palavras são como pedras jogadas na vidraça, você pode até pedir perdão, mas já quebrou, você precisa saber que nem tudo que você pensa você pode falar, não é falta de sinceridade, é sabedoria.